Aumento nas travessias ilegais pela fronteira dos Estados Unidos com o Canadá. Só em janeiro deste ano, 5 mil pessoas foram detidas. Itamaraty se pronuncia sobre morte de brasileira baleada pela polícia na Califórnia. Jorge Santos anuncia que vai concorrer à reeleição no ano que vem em meio a mais uma polêmica de fraude. Nevasca, enchentes e onda de frio mudam rotina na costa oeste, leste e sul do país neste finalzinho de inverno. E você é viciado em internet? Levantamento mostra que os brasileiros são o terceiro povo mais conectado nas redes sociais no mundo. Uma pesquisa da empresa Comscore mostrou que os brasileiros dedicam mais tempo à internet do que ao lazer, ao entretenimento e até ao trabalho. Olá, muito boa noite. Boa noite. A edição de hoje começa falando da crise de imigração, dessa vez na fronteira norte dos Estados Unidos com o Canadá. Milhares de imigrantes estão chegando diariamente em busca de asilo no território canadense. Só no ano passado foram 39 mil pessoas que cruzaram a fronteira ilegalmente. Em janeiro deste ano já foram mais de 5 mil pessoas. Mas se engana quem pensa que o processo de imigração no Canadá é mais fácil do que nos Estados Unidos. Esta é a fronteira gelada que separa os Estados Unidos do Canadá. Nem as baixas temperaturas do inverno congelante impedem os indocumentados de chegarem diariamente. Mas assim que eles colocam o pé no território canadense, a primeira frase que eles ouvem é É ilegal cruzar por aqui. Você está preso por cruzar a fronteira. Apesar das inúmeras placas de proibido cruzar a Hoxham Road que divide os dois países, os imigrantes continuam chegando em peso. ONGs de ajuda humanitária distribuem roupas para os imigrantes para ajudar a enfrentar o frio intenso. Todos chegam com o mesmo objetivo. Sinto que aqui vou ter uma qualidade de vida melhor, diz Giovanna, que fugiu da Colômbia depois de ser ameaçada de morte pelas guerrilhas armadas. Muitos imigrantes estão sendo enviados de ônibus de New York para o norte. Depois pagam um motorista para levá-los até essa fronteira isolada do Canadá. O diretor do Centro de Refugiados do país diz que o número de pessoas chegando ao Canadá aumentou dramaticamente e superou todas as expectativas. Dados do governo canadense indicam que no ano passado eles registraram a chegada de 39 mil imigrantes não autorizados, quase todos pela entrada da Hoxham Road. Só em janeiro, o número de imigrantes nessa fronteira chegou a 5 mil. Normalmente, o Canadá recebe 2.300 indocumentados por ano. O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, disse que está negociando com os Estados Unidos e revendo um acordo antigo para impedir a entrada de imigrantes indocumentados. Enquanto isso, mais e mais imigrantes buscam ajuda e abrigo no Canadá, num processo tão demorado quanto dos Estados Unidos, que pode demorar anos. Essa migração dos Estados Unidos para o Canadá é no mínimo inusitada, porque são imigrantes indocumentados dos Estados Unidos que atravessam a fronteira ilegalmente e ficam indocumentados no Canadá. Talvez um dos motivos que explique essa migração foi que até o final do ano passado, a cidade de Nova York estava oferecendo passagens de ônibus gratuitas para que esses imigrantes, então, fossem para as cidades ao norte do estado de Nova York, que justamente fazem divisa com o Canadá. Mas talvez o mais importante para explicar essa migração seja que se criou, de alguma maneira, uma ilusão de que fazer um pedido de asilo no Canadá seja mais fácil e mais rápido. De fato, o processo de asilo no Canadá é mais rápido, sim, talvez podendo levar até menos que a metade do tempo de um processo nos Estados Unidos. Mas se engana quem acha que o processo de asilo seja mais fácil lá no Canadá. Bom, agora a gente tem uma atualização sobre o caso da brasileira Glaise Firmiano, que foi morta a tiros pela polícia da Califórnia. O caso, vocês lembram, aconteceu em janeiro e a gente noticiou aqui. Pois é, olha, a modelo teria brigado com o namorado, que é americano, e saído de casa armada. Em seguida, policiais a encontraram e ela teria apontado o revólver para os agentes que a tiraram. Agora a família da modelo tenta contratar um advogado para descobrir, afinal, o que realmente aconteceu. Porque as imagens gravadas pelas câmeras que ficam nos uniformes dos policiais ainda não foram divulgadas. Glaise vivia legalmente aqui no país há oito anos. Hoje, o Itamaraty se pronunciou sobre o caso e disse que junto ao consulado de Los Angeles presta toda assistência cabível aos familiares da brasileira. Em nota, o governo do Brasil pontuou que não há previsão regulamentar orçamentária para o pagamento do traslado do corpo da modelo com os recursos públicos. Em caso de falecimento de cidadãos brasileiros no exterior, o governo tem responsabilidade de dar apoio e assistência às famílias, além de cuidar da expedição de documentos como atestado consular de óbito. Bom, mudando de assunto, tem um novo capítulo na história do congressista Jorge Santos, que é filho de brasileiros. A mais nova polêmica envolve o nome do deputado de New York sobre dinheiro. Pois é, agora um colega do Jorge, também brasileiro, que dividiu casa com ele por algum tempo, foi preso e deportado, acusa o parlamentar de participar de um esquema de fraude. Jorge Santos, cidadão norte-americano e brasileiro, é o deputado mais polêmico dos últimos anos no Congresso dos Estados Unidos. Ele ficou conhecido por mentira em seu currículo durante a campanha que o elegeu e, de tempos em tempos, é acusado de cometer mais deslizes e crimes. Dessa vez, um brasileiro chamado Gustavo Ribeiro Trelha, que morou com Jorge Santos há alguns anos na Flórida, o acusa de fraude financeira. O caso é antigo, mas acaba de tomar novos rumos. Em 2017, o ex-colega de Santos foi preso em Seattle por policiais que o flagraram instalando uma máquina de clonar cartões de crédito em um caixa eletrônico. Ele se declarou culpado, foi preso e deportado. Agora, Gustavo mudou seu depoimento e enviou um documento juramentado ao FBI, alegando que, na verdade, era Santos quem liderava a operação de fraudes em caixas eletrônicos e que o acordo dos dois era sempre dividir os lucros do esquema, meio a meio. Ele revelou ainda que Santos teria um depósito em Orlando, na Flórida, com as máquinas e ferramentas necessárias para cometer os crimes. Neste final de semana, o congressista republicano Jorge Santos falou sobre a nova polêmica. Ele não era meu colega de quarto. Na verdade, ele assumiu meu aluguel quando minha mãe estava falecendo. Tenho certeza que ele mentiu para o FBI, disse Santos. O brasileiro ainda disse que, na época, colaborou com as investigações. Sou inocente, nunca fiz nada de atividade criminosa e não sou idealizador de qualquer coisa, alegou aos jornalistas. O FBI e o Departamento de Justiça não comentaram sobre o caso, envolvendo, mais uma vez, o nome do político. E hoje, mesmo em meio a tantas polêmicas e pedidos para deixar o cargo, o Jorge Santos anunciou que já preencheu a papelada para concorrer à reeleição em 2024. O republicano brasileiro representa o terceiro distrito de Long Island, em New York, e é alvo de uma investigação do Comitê de Ética do Congresso sobre atividades ilegais envolvendo sua campanha de 2022. E olha, depois do intervalo, a gente fala da terrível história de uma menina de 3 anos que acidentalmente matou a irmã após encontrar a arma em casa no Texas. E a gente fala da relação dos brasileiros com as redes sociais. Uma pesquisa acaba de revelar que nós somos o terceiro povo mais conectado do mundo. Vamos ver agora as notícias de mais destaque desta terça-feira. Autoridades do Texas investigam a morte acidental de uma menina de 4 anos baleada pela irmã de 3, depois que a caçula encontrou uma arma carregada em casa. As duas crianças estavam num apartamento com cinco adultos. Os pais devem ser responsabilizados criminalmente pelo incidente. Hoje, aqui no país, as armas de fogo são a principal causa de morte entre pessoas de 1 a 19 anos de idade. Com a falência de dois bancos em curto espaço de tempo, Joe Biden garantiu que o sistema bancário do país é seguro e prometeu uma regulamentação mais rígida para fortalecer o sistema e evitar que novos casos aconteçam. Ele afirmou que os responsáveis pelo colapso serão responsabilizados. A Federal Deposit Insurance Corporation dos Estados Unidos já transferiu todos os depósitos do Silicon Valley Bank para um banco recém-criado e disse que todos os depositantes terão acesso a seu dinheiro. A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos está propondo novas regulamentações para tornar a água potável mais segura. A EPA quer, por exemplo, que os sistemas de água do país monitorem seis químicos sintéticos específicos capazes de permanecer no meio ambiente e no corpo humano, podendo causar sérios problemas de saúde. Os sistemas de água também teriam que notificar o público sobre os níveis desses produtos na água e trabalhar para reduzi-los caso estejam acima do padrão permitido. Novos dados do FBI mostram que os crimes de ódio relatados aumentaram quase 12% em 2021. Da cerca de 12 mil vítimas, 65% foram alvo por causa de sua raça ou etnia, 16% pela orientação sexual e 14% por causa de religião. Para especialistas, os números reais devem ser mais do que o dobro registrado, já que muitas pessoas não denunciam e que muitos órgãos de aplicação de lei não submeteram relatórios ao novo sistema nacional que monitora os crimes de ódio. Quanto tempo você fica conectado na internet, mais especificamente nas redes sociais? Já parou para prestar atenção nisso? Olha, uma pesquisa apontou que nós, os brasileiros, somos o terceiro povo mais dependente das mídias sociais no mundo inteiro. A gente só perde para a Índia e Indonésia, como nos mostra a Cone Rocha. O YouTube, Facebook e Instagram são as redes mais acessadas pelos brasileiros. São mais de 130 milhões de usuários no país, cerca de 500 mil criadores de conteúdo ou influenciadores. E a cada ano que passa, esses números aumentam, assim como a dependência deles com as redes online. Só no ano passado, 21 milhões de brasileiros se tornaram novos usuários das mídias sociais. Uma pesquisa da empresa Comscore mostrou que os brasileiros dedicam mais tempo à internet do que ao lazer, ao entretenimento e até ao trabalho. A dependência é tão grande que o povo brasileiro é o terceiro mais conectado do mundo nas redes sociais, atrás apenas da Índia e da Indonésia. Só para se ter uma ideia, no mês de dezembro do ano passado, cada usuário passou o equivalente a 46 horas na frente da tela de um computador ou do celular, navegando pelo Facebook, Instagram e outras plataformas. Exagero? As marcas online não pensam assim. Eles veem os brasileiros como um povo em potencial para ser cativado nas redes sociais, com estratégias de engajamento e gastos online cada vez maiores. Já os médicos dizem o contrário. O excesso provoca riscos à saúde mental. A relação de dependência acentuada com as redes sociais pode causar transtornos como ansiedade, depressão, isolamento, esgotamento, baixa autoestima e insatisfação pessoal. Muitas pessoas não sabem, mas podem sim estar viciadas na internet. Opa, só um minutinho, deixa eu olhar aqui. É assim, né, que a gente tem o tempo inteiro pessoas te interrompendo, não prestando atenção no que você está falando, enquanto estamos em grande roda de família, ou então num restaurante, e cada vez mais esse aparelhinho aí, né, as redes sociais fazem sim parte da nossa vida que a gente nem tem percebido, mas elas estão sim nos viciando aí, né, há muito tempo. Hoje em dia a gente tem uma preocupação muito grande, principalmente com os adolescentes, com essa nova geração. Tudo isso pode trazer aí muitos prejuízos no desenvolvimento e no crescimento também, né, de qualquer um desses adolescentes ou dessas crianças. No fim a gente começa a ver uma falta de traquejo social, né, isolamento, bullying, né, que também acontece muito, ansiedade, depressão, né, vícios também, né, muitos outros vícios que podem acontecer aí. Então cada vez mais afastamentos, cada vez mais ficando quieto, ou se vai pra algum evento aí que é social, tá com a cara enfiada ali dentro do celular e não consegue ter mais essa convivência nesse mundo que não seja através do celular. Então presta atenção aí, porque às vezes você já pode estar precisando de ajuda. Depois do intervalo, a gente fala sobre uma nova regra no país que pode rastrear as compras de armas feitas com cartão de crédito. E a gente mostra que um novo estudo apontou que altos níveis de estresse afetam diariamente a nossa capacidade cognitiva. Uma nova regra na compra de armas pode ajudar a rastrear possíveis atiradores em massa. Os cartões de crédito vão passar a identificar de forma isolada quando um consumidor comprou uma arma aqui no país. A ideia é simples. As armas vendidas no país com cartão de crédito vão receber um código comercial específico que vão separar essas compras do restante dos gastos. Até agora, as administradoras apenas identificavam onde o consumidor usou o cartão, mas não o tipo de produto comprado. Só para se ter uma ideia, as armas eram classificadas como artigos esportivos, sem nenhum tipo de especificação. Com a criação desse código, políticos e ativistas acreditam que será mais fácil reduzir as vendas suspeitas, os ataques em massa no país e facilitar o rastreamento das armas. Visa, Mastercard e American Express anunciaram que já estão implementando o novo código. O New York Times revelou em 2018 que as armas e munições usadas em tiroteios em massa na Califórnia, Orlando e Nevada, por exemplo, foram compradas com cartões de crédito. Um novo estudo apontou que altos níveis de estresse afetam diretamente a capacidade cognitiva no cérebro. Isso significa menos capacidade de lembrar, concentrar e aprender coisas novas, além de afetar também a saúde. O estudo diz que pessoas com estresse elevado têm 37% mais chance de ter uma memória ruim ou experimentar um declínio da função cognitiva. As pessoas perdem parte do que os médicos chamam de massa cinzenta do cérebro, justamente a parte do córtex pré-frontal que identifica a necessidade de ajuda. O estresse não só afeta o cérebro, mas também pode ter efeitos prejudiciais a longo prazo. O ritmo de vida acelerado, tenso e ruim aumenta os riscos de derrame, problemas cardiovasculares, resposta imunológica deficiente e danos físicos ao corpo. A pesquisa apontou ainda que os adultos negros têm cerca de 50% mais chances de ter um derrame do que um adulto branco e que as pessoas negras mais velhas têm duas vezes mais probabilidade de desenvolver Alzheimer ou outra demência. Até um certo ponto, o estresse é suportável sem problema nenhum. O estresse ultrapassa esse limite quando a pessoa começa a se sentir mal disso, fica extremamente tensa, nervosa, fica pavio muito curto, aquele cara que tem um pavio curto, bateu, levou, rebate, começa a ter outras manifestações claras como insônia, algumas pessoas ganham peso, tem compulsão para comer, principalmente para doces, chocolates, outros perdem o peso, muitas vezes aparece pressão arterial, muitas vezes descompensa algumas alterações metabólicas como diabetes, colesterol, limitamente ligado ao estresse. Muitas vezes aparecem infecções, a pessoa fica com uma imunidade mais baixa também devido ao estresse, aí sim, aí a pessoa tem que procurar, tem que procurar uma ajuda, um atendimento médico, um atendimento psicológico e cuidar desse estresse. Não é difícil, mas tem que ser cuidado antes que apareçam as complicações. No próximo bloco tem reportagem mostrando o problema dos sargaços que tomam conta das praias da Flórida pelo lado do Golfo, que pode afastar os turistas no Spring Break. E tem notícia do tempo, a gente atualiza a situação de neve pesada no Nordeste, das enchentes na Costa Oeste e da onda de frio que chega aqui no sul do país. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora a sua qualidade de vida. PermShield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. No sul dos Estados Unidos, na região central da Flórida, as praias estão em alerta por causa de um fenômeno chamado Red Tide, maré vermelha. Olha, são as algas tóxicas que se proliferaram em excesso e estão provocando irritações na pele e a morte de centenas de peixes. A Carla Marinho tem todas as informações. As placas sinalizam perigo. Em plena temporada de férias de primavera, moradores e visitantes de boa parte das praias da região central do estado da Flórida foram surpreendidos pelo fenômeno conhecido como maré vermelha. De acordo com as autoridades estaduais, a maré vermelha ocorre todos os anos. Mas, dessa vez, as algas que intoxicam as águas foram detectadas em fevereiro e com níveis mais altos do que o normal. Na internet, os banhistas compartilham imagens das centenas de peixes mortos na beira da praia. Mas, as algas não afetaram apenas a vida marinha. As autoridades federais estão alertando também as pessoas sobre a possibilidade de irritação respiratória, resultado da contaminação do ar. Essa toxina transportada pelo ar pode ir uma milha para o interior agora mesmo com a direção do vento. Sim, posso sentir na garganta um pouco de tosse também. Daniel mora no Canadá, mas aproveita o clima quente da Flórida parte do ano. Ele diz que costumava ficar na praia o dia inteiro, mas agora os planos mudaram. Geralmente gostamos de descer e ficamos aqui, mas acho que não vai acontecer hoje. Para os especialistas, essa proliferação das algas tóxicas é resultado das tempestades causadas pelo furacão Ian, que desestabilizaram o ecossistema. Esse deve se tornar o pior caso de maré vermelha já registrado na região central da Flórida. Então, quando você tem uma proliferação de algas, diminui o nível de oxigênio na água e é isso que mata todo o resto. E por isso você vê todos os peixes mortos vindo para a praia. Apesar do alerta nas praias por causa da maré vermelha, muitos banhistas insistem em ficar na areia, principalmente para contemplar um pôr do sol como este. É incrível. Bom, vamos dar um giro no tempo agora? Olha, tem sistemas aí diferentes e importantes espalhados pelo país. No Nordeste, a neve pesada deixa mais de 20 milhões em alerta. Muitos governadores estão tomando medidas emergenciais. A previsão é de uma queda generalizada de até 18 polegadas de neve em vários estados. A rota dessa tempestade inclui New York, New Jersey, Massachusetts, Connecticut, New Hampshire, Vermont e até mesmo o Nordeste da Pensilvânia. Enquanto isso, na outra costa do país, a Califórnia segue sob um rio atmosférico que provoca chuva intensa e inundações. Em muitas regiões como o Parraro, comunidades inteiras estão sendo removidas de suas casas. A situação é tão grave que mais de 30 milhões de pessoas são afetadas diretamente por essas inundações. Agora, já falando do sul do país, estados como a Flórida, por exemplo, serão afetados aí por uma intensa frente fria durante essa semana. A previsão é de queda nas temperaturas e chuva a partir desta noite. Esse frio deve se manter sob o estado até pelo menos quinta-feira. Bom, aproveitando aí que a gente está falando dessa previsão geral, vamos dar uma olhada no mapa, vamos ver como é que vai estar então o clima amanhã. Dá uma olhadinha, vamos ver aqui, mapa se aproximando. Boston, neve aí, mínima de 33 graus. New York, tempo encoberto, mínima de 32, máxima de 44. Em Charlotte, a mesma coisa, mínima de 31, máxima de 52. Na Flórida, Miami, chuva aí com um pouquinho de sol de vez em quando, mínima de 65, máxima de 74. Em Houston, sol forte, máxima de 72. Browseville também, mínima aí, chuva aliás, perdão, Browseville e chuva, mínima de 71, Evelyn. Agora, San Antônio e Ilha Passo, tempo encoberto em ambas as regiões, a máxima bem aproximada, 75 e 78. Em Albuquerque, em Novo México, 63 de máxima. Em Phoenix, mínima de 52 e chuva. E olha só, a chuva já vem se arrastando para a costa oeste, mantendo ali Los Angeles com muitas pancadas ao longo do dia. Las Vegas, em Nevada também, a gente lembra que essa região também está sob alerta por causa das chuvas, bem na divisa da Califórnia com o estado de Nevada. E São Francisco, onde também vinha chovendo bastante, vai dar uma amenizada. Tudo indica que amanhã o sol aparece entre nuvens e a máxima pode chegar às 57, Ruth. Pois é. Bom, agora a gente vai seguindo com o nosso jornal, porque a gente te mostra o sucesso que um policial escolar anda fazendo no Colorado. Pois é, olha, ele foi gravado invadindo uma dança de líderes de torcida na escola onde ele trabalha. E esse vídeo, claro, caiu na rede. Dá só uma olhada. Chad Wett pegou muita gente de surpresa ao mostrar que domina alguns passos de dança. A participação na coreografia das cheerleaders da Escola do Colorado foi um sucesso. mas para essas alunas o que ele fez vai além da diversão. Elas contam que Chad desenvolveu um forte laço e conexão com todos da escola. Ele realmente faz muito por nós, diz essa aluna. A Ava diz que o policial é como qualquer outro amigo da escola, que ele faz todos se sentirem bem e apreciados. A Taylor vai ainda mais fundo ao descrever a relação do oficial com os estudantes. Diz que ter um adulto em quem confiar, onde se sente segura, física e emocionalmente, é incrível. Chad se tornou oficial da Escola do Colorado no final de 2020 e desde então diz que se esforça para criar fortes laços com os jovens. Eu vou em todas as atividades extracurriculares. Às vezes, até na minha folga, eu vou para apoiar a banda, o coral, o teatro e os jogos. Frequento várias outras aulas, então estou sempre tentando me envolver com os alunos. Diz o policial. Tudo sempre feito com naturalidade. Agora, sobre a apresentação de dança, ele confessa, estava mesmo morrendo de medo. Ele diz que tinha receio de estragar a coreografia e de acabar parando na internet. Bom, Chad, isso foi inevitável. Mas fica tranquilo que está todo mundo encantado com essa demonstração de apoio e amor pelos alunos que você protege. É isso, sensacional, essas iniciativas do policial de tentar se aproximar dos alunos, fazer uma conexão mais forte. Isso é tão importante. Eu acho bastante importante cria essa confiança e aí qualquer dúvida, qualquer medo, eles não vão ter medo, dúvida, não vão ter o que a gente acabou de falar mesmo, de se aproximar do policial, de pedir ajuda, né? E o medo que ele tinha, o policial, no caso, de que o vídeo fosse parar na internet, coitadinho. Gente, dançando no meio de um ginásio com um monte de adolescente na volta, qual chance que esse vídeo não ia viralizar na internet? Nenhuma, nenhuma, óbvio, mas olha, é um sucesso e ele está de parabéns aí. Com certeza. Bom, o Jornal América do Mar então termina aqui e a gente espera vocês amanhã às sete e meia da noite. Vocês já sabem, a gente sempre chega aqui depois do Cidade Alerta. Agora vocês ficam com mais um episódio da reapresentação da novela Jesus. Uma boa noite pra vocês. Boa noite.